Quem ama, cuida. Nós estamos aqui hoje com uma galera, com o pessoal, para nós revitalizarmos essa praça. Porque quem ama, cuida! E é o que nós vamos fazer aqui. E a iniciativa que teve o projeto Quem Ama, Cuida, eu achei muito bom. Porque vai revitalizar e também vai trazer as famílias para a praça. Eu achei muito lindo e vim participar também, porque eu acho que isso é importante. E isso faz parte da saúde também, da saúde pública. E eu achei interessante vir aqui participar. Quando eu fiquei sabendo que o pessoal vinha aqui ajudar, fazer um reparo na praça, de imediato, eu resolvi ajudar as pessoas aqui. Eu quero mostrar para você agora o antes e o depois dessa praça. Acompanhe! Quem ama, cuida!